Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal MJ Gameplay Pessoal, só tô passando pra dar um recadinho aí pra quem é fã de Far Cry Hoje, dia 5 de agosto, o Far Cry 5 vai estar de graça pra todas as plataformas, certo? Você pode estar baixando aí, mas atenção aos detalhes É o jogo completo? Sim, é o jogo completo Se você baixar, você vai ter o jogo completo Se você conseguir virar aí, você pode virar ele, certo? Mas é pra sempre? Não, não é pra sempre O jogo só vai estar disponível de graça a partir do dia 5, hoje, até o dia 9, que é na segunda-feira Então, se nesse período aí você conseguir virar, vai ficar salvo aí no seu console, certo? Vai estar pra todas as plataformas, PC, Playstation, Xbox Só que também tem outro detalhe Você já pode pré-baixar ele, deixar aí Pros PC, você só vai poder jogar a partir das 10 horas Pela Ubisoft Store e Steam A partir das 14 horas é no PC pela Epic Game Store, se você pegar aí, né? Se você pegar ele pros Playstation 4, 5, ou os Xbox One, Series X, S Você só vai poder jogar a partir das 4 horas da tarde, esses dois, certo? Então, já baixa aí, já deixa salvo pra você jogar, certo? E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do recadinho aí Deixa seu like, se inscreve no meu canal se você não for inscrito E até o próximo vídeo Falou!